O Coral do Distrito de Nossa Senhora do Caravaggio está celebrando 30 anos de história. A iniciativa que envolve 50 crianças e adolescentes, motiva a cultura, incentiva a cultura local e quer ir mais longe. O Gael tem só 4 aninhos, mas já arrisca cantar em italiano. E ainda afirma que não é difícil. Eu aprendi sozinho. Você aprendeu sozinho italiano? É difícil? Não. Ele é uma das 50 crianças e jovens que participam do coral Pequenos Peregrinos, em Nova Veneza. Quando eu tinha 2 aninhos, eu não conhecia o coral. E agora eu conheço. O grupo Sem Fins Lucrativos ocupa um bom espaço no coração da Dora Ney, que é uma das fundadoras. Ela apresenta uma família para mim. É tudo, tudo. É o meu anti-estresse, porque eu estou sempre aqui com ele, sempre. O carinho dela com o coral é tanto que passou para o seu filho e sua nora. Hoje, são os dois que ensinam as músicas e técnicas para as crianças. O trabalho no coral iniciou há muito tempo. Fui um dos primeiros integrantes do coral e acompanho o coral há muito tempo. Hoje, a gente trabalha muito com a educação da voz das crianças e, principalmente, a harmonia delas em relação ao canto. A gente trabalha com crianças de 5 a 18 anos e esse trabalho é constante. A gente se encontra todas as sextas-feiras, a gente prepara as músicas, depois a gente traz para eles acompanharem, para eles ensaiarem e a gente começa a trazer para as nossas apresentações também esse canto coral. Eu, junto com o Rodrigo, faço mais essa parte de ajuste de técnica vocal, de tonalidade, de exercícios. E assim, a gente segue juntos. Atualmente, por causa do coral, eu decidi seguir o caminho da música. O repertório é formado por músicas italianas, populares e religiosas. É que, além de engajar a comunidade local, a intenção do coral é levar a cultura italiana do distrito de Caravaggio para outras cidades e regiões. Atualmente, a gente faz apresentações aqui pela região, mas lógico que o nosso interesse é mostrar o trabalho em lugares mais distantes. E é exatamente isso o que mais motiva os pequenos cantores. Eu gosto mais de ir nas representações e cantar solo. Com o lema, todos somos anjos de uma asa só, para voar precisamos nos abraçar, o grupo está sempre de portas abertas para novos integrantes. E é uma ótima maneira de cultivar boas relações e a cultura italiana local. Eu me sinto bem alegre. Legal. Eu me sinto alegre, assim, eu fico mais feliz, me sinto mais livre. É incrível, assim, porque além de a gente ver o crescimento e a passagem deles, a gente começa a perceber o amor que eles têm pelo coral. Porque eles começam a dar as dicas, olha, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer desse jeito, a gente pode melhorar aqui. E eles vão se entrosando de um jeito que eles entendem que aqui a gente é uma família. Cor de rosa, arzores, baleias e alerjantes, por um vídeo e um mundo intensa. Que lindo, pessoal! Bonito demais, viu? O nosso som que você vê na telinha da NDTV.